Depois de Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue para o município de Chapecó, em Santa Catarina. Na cidade, Bolsonaro visita as obras do estádio da Chapecoense. Desde 2019, a Arena Condá já recebeu mais de 19 milhões de reais por meio de emendas parlamentares para modernizar a sua estrutura. As obras vão aumentar a capacidade de iluminação em mil por cento, construir novas alas para camarotes, lanchonetes e cobertura metálica, além de espaço para um futuro museu, em homenagem à delegação da Chapecoense, que sofreu um acidente fatal no fim de 2016, durante viagem à Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana. Além da visita, a agenda em Chapecó também inclui encontro com empresários locais.